E aí meninas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Raul, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Brechão Salles. Nesse sabadão aí, né gente, primeiro dia do ano, pra quem não viu as minhas felicitações de ano novo, receba agora o meu feliz ano novo, que Deus abençoe você e sua família, tá bom? Que traga muitas notícias boas esse ano pra gente, né gente? Muitas bênçãos e que nunca nos falte a fé e a esperança, né gente? Então pessoal, que pra quem não me conhece, nós somos o Brechó aqui do Paraná, tá? É eu com a minha mãe, a gente juntamente cuida do Brechó Salles, ela faz a parte da compra, né? Ela que escolhe as pecinhas aí que vocês veem, que vocês gostam tanto, é a minha mãe que faz a curadoria dessa parte aí. Ela faz a compra e escolhe as peças, né? E às vezes eu viajo também com ela pra comprar, né, quando eu posso, mas sempre aí é ela que tá escolhendo as pecinhas que vocês tanto gostam, tá bom? Pra quem não conhece, tá gente? Só pra apresentar aí o Brechó, é nessa virada de ano, né? Gente, nós fazemos o envio por correio, tá? Eu vou mostrando as pecinhas aqui, fala o número da peça, você pede a peça pelo número, ou se não, se você quiser tirar um print aí da tela, mandar lá no WhatsApp pra mim, dá também, tá? Você só fala a data do vídeo, que eu sempre coloco aqui no título, e a gente vai tá verificando se tá disponível ou não pra você, tá bom? Nós fazemos sacolinha também, se você quiser tá entendendo como que funciona a sacolinha, como que funciona a parte do frete, tá? Você manda uma mensaginha nesse WhatsApp que tá aparecendo aqui no canto, tá bom? É somente pelo WhatsApp, tá gente? Aqui no comentário não vale pedir o número da peça, tá bom? É só pelo WhatsApp mesmo. Tem o Instagram também que eu sempre deixo aqui, se você quiser tá seguindo a gente por lá também, pode ficar à vontade, tá bom? E o que mais, pessoal? A gente recebe por Pix, boleto, transferência bancária e depósito, tá bom? E vocês têm um prazo de dois dias pra estar efetuando o pagamento das pecinhas, tá? Gente, qualquer dúvida vocês podem mandar lá no WhatsApp que eu respondo pra vocês, tá bom? Amanhã tem vídeo extra, vai ter um vídeo muito bacana amanhã pra vocês também, tá bom? Então eu peço que vocês não fiquem de fora. Gente, a princípio eu tô querendo fazer no mesmo horário de sempre, tá? Se caso tem alguma mudança no horário, se eu for fazer mais cedo, eu aviso vocês antes por aqui mesmo, tá? Ontem vocês viram que eu fiz um videozinho curtinho avisando, mas a princípio vai ser no horário de sempre, tá? Às oito da noite, tá bom, pessoal? Mas se eu for fazer mais cedo também, gente, não vai ser muito mais cedo, tá? Vai ser bem pouquinha coisa, que eu não queria fazer durante o dia, porque normalmente o pessoal tá com a família, né? Tá aproveitando, então mais a noitinha é quando a gente já tira pra descansar, né? Já vai se preparar pra segunda-feira, né? Pra esse ano novo que a gente tem que chegar com tudo, viu, gente? Tem que, né? Tem que ter esperança mesmo que as coisas vão melhorar. Então, essa segunda-feira vai ser muito bem-vinda, né? Pra gente, porque é um novo começo aí, né? Uma nova etapa da nossa vida, né, pessoal? Então, vamos lá, gente. Tem vinte e oito garimpos hoje, tem muita coisa legal. Então, fica comigo até o final aí. Deixa o joinha, se possível, tá? Pra ajudar a gente, tá, pessoal? O joinha, ele ajuda a divulgar o canal, né? Ele me mostra que você tá gostando dos nossos vídeos e mostra pro YouTube também, né? Pra que ele possa sempre te notificar, tá bom? Se você quiser se inscrever no final desse vídeo, Você pode se inscrever no botãozinho vermelho, descreva-se. É grátis, é rapidinho, tá? As meninas que estão inscritas, sempre dá uma olhadinha no sininho, tá bom? Pra ver se tá ativado, tá bom, meninas? Tem muita coisa bacana hoje, gente. Muita coisa linda. Começando por essa bolsa maravilhosa aqui, ó. Vai ser a peça 1. Deixa eu só tirar essa etiqueta aqui. Gente, olha que coisa mais linda essa bolsa. Ela é cheia de textura, ó. Ela não é couro, tá, gente? Gente, eu já adianto pra vocês que não é couro, porém é um material muito resistente, tá? Ele é tipo um... É um couro... É corinho, não é corinho, é... Corvinho. Tipo um corvinho, tá, gente? Mas não é aquele couro ecológico que descasca fácil. Eu não vou dizer que isso aqui não descasca, tá? Ela tá super inteira, só que assim... Ela vai, é... É... Assim... Como que eu posso dizer pra vocês? Ela não é qualquer coisinha que descasca ela, entendem? Porque tem um tipo de couro ecológico que você... É... Que você mal, né? Usa direito e ele já começa a descascar. Esse couro falso aqui, gente, ele é um couro bem melhor, tá? Bem melhor mesmo. Ele é mais forte, tá? É um material mais resistente. Como vocês podem ver, ela não tem avarias, pelo menos não que eu tenha visto. Ó, dê uma olhadinha aí. Gente, é uma bolsa super reforçada. Ela tem essas partes em metal aqui, ó. Que dá um reforço maior pra ela, ó. Vocês podem ver essa parte aqui é tudo de metal. Gente, ela é super resistente, tá? E ela tá semi-nova, meninas. Por dentro o forro é escuro, que ajuda bastante, né? Se vocês são... É... Como a minha mãe que carrega 10, 20 canetas dentro da bolsa. É ótimo, gente, porque aquele esforro claro, você, às vezes, acaba manchando muito fácil, né? Principalmente quem anda com caneta ali dentro da bolsa. Ó, ela tem dois zíperes internos aqui, onde dá pra guardar as coisas. Ela não tem divisória, porém, ela é muito espaçosa, tá? Ela é um tamanho, assim, médio pra grande, tá? Ó, ela é de ombro. E também, ela tem esse chaveirinho, que eu acho que vocês já notaram, né? Ó, muito lindo. Tá bem gracinha. Se seu nome começa com M, então, aí fechou, né, gente? Ou até sobrenome vale. Ó, tá bem lindona, hein? Bem lindona mesmo. Tá por 30 reais apenas, tá? Semi-nova. Gente, não é couro, mas vale a pena. Tá? O material dela é muito bom, apesar de não ser couro de verdade. Tá bom? Ó, deixa eu só mostrar pra vocês os cantinhos, só pra vocês verem como que ela tá super inteira. Tá? Eu não vi, assim, avarias nela, tá? Se tiver alguma avaria, é quase imperceptível, tá, gente? Ela tá muito linda. A cor combina com muita coisa também. Então, é uma aquisição que vale a pena aí. É um investimento, não é uma compra, né, meninas? Ó, a próxima peça vai ser a peça 2. Esse vestido lindão aqui. Olha que gracinha, gente. Ele é um tecidinho fresquinho, tá? Ele tem um forrinho por dentro. Tá bem gracinha. A etiqueta dele, gente, tá marcando um GG. O busto dele é 104, tá? Se for um GG isso aqui, gente, é um GG pequeno, tá? Porque é 104 só e esse tipo de tecido não estica. Ele não cede, tá? Cintura 96, quadril 108 e o comprimento 93, tá? Tá lindão esse aqui, gente. Tá uma graça super fresquinho aí. A estampa dele tá linda e ele praticamente, ele não foi usado, tá, gente? Esse aqui, eu acredito que ele seja até novo, tá? Ele não tem etiqueta de novo, mas pela aparência dele, pela cor do tecido, né? E o toque a gente percebe que se ele foi usado foi uma vez só, tá? Tá muito lindo esse aqui, gente. Tá 20 reais apenas, tá? Uma graça. A peça 3. Peça 3 vai ser essa aqui, essa blusa lindona aqui, ó. Olha que graça, gente. Ela é de malha, tá? Uma malha de qualidade aí, estampadinha. Olha que gracinha, gente. Tá super viva a cor aí, tá? O busto dela vai de 98 a 106, então ela veste um G ou um GG pequeno. É cintura 90 e o comprimento 59, tá? Tá por 15 reais apenas e tá lindinha, gente. Tá uma graça isso aqui. Tá super prático aí. Malha é um tecido que é ótimo, né, gente? A peça 4, pessoal, vai ser essa vest-leg aqui. Eu vou chamar de vest-leg, tá? Porque ela é uma blusa mais comprida. Olha que linda, gente. Ela tem uma pegadinha mais social aí, ó. Tem um bolsinho aqui. Tá uma graça, gente. Ela é tipo um poliéster, tá? Deixa eu aproximar a estampa pra vocês verem. Tá linda. E esse bolso aqui é de verdade, tá? Ele abre aqui e ele pode avotuar. Mas é de verdade o bolso, pra você guardar os trocadinhos aí. Ó, gente, ela tá faltando esse botão aqui da gola, tá? Porém, ela tem um botão extra na parte interna que você pode tirar aqui, ó. Ele é um botão extra, tá? Você pode tirar da parte interna e colocar aqui. E não vai fazer falta, tá bom, gente? Tá lindinha essa aqui. Tá por apenas R$16,00. Ela veste um M. O busto dá R$92,00. Cintura R$86,00 e o comprimento R$75,00. Tá bom? Tá bem gracinha. As meninas novatas, eu peço a vocês que prestem atenção na medida, tá, gente? Eu sempre deixo as medidas aí com vocês pra não ter erro na hora de vestir a roupa, tá bom? Pra ter um acerto maior aí. A peça 5, gente, vai ser essa calça lindona aqui. Olha que gracinha, gente. Estampa de limões, ó. Achei linda essa aqui, pessoal. É um tipo de brim, eu acredito, tá? Ela veste um R$36,00, tá, gente? Isso aqui é menor. A cintura dela é R$62,00 e vai até R$66,00, a cintura. Ela estica 4 centímetros aí. Quadril 78 a 84. Ele é um brim com lycra, tá, gente? E o comprimento é R$103,00, tá? Tá saindo por R$20,00 e é uma calça da Farm, tá? Original da Farm aí. Deixa eu aproximar o botão aqui pra vocês verem. Ó, Farm original, tá? Tá bem linda, ela tá semi-nova. A cor dela tá super conservada, tá? Tá muito linda, gente. Eu não vi nenhum desgaste na cor. Tá maravilhosa. Essa aqui tá por R$20,00 apenas, hein? A Farm é uma marca bem conhecida, meninas. Bem top mesmo. As peças da Farm são muito lindas. E é muito, sem contar que é muito conhecida, né? Eu não abotoei o último botão aqui. Deixa eu só ajeitar aqui pra vocês. Gente, a peça... Peça 6. Espero que eu não tenha me perdido nas peças ali, mas eu acredito que essa é a 6 mesmo. É essa camisa lindona aqui. Olha que gracinha, gente. Que linda. É que tá desabotoado esse botão aqui, da manga, mas ela tem os botões certinhos, tá? A etiqueta dela tá aí formando um 44, o busto dela é 104, cintura 100 e o comprimento 66. Lembrando que esse tipo de tecido aqui não cede, tá? Gente, eu fui pra ver... Eu fiquei em dúvida quanto à composição do tecido. E eu fui ver na etiqueta interna e não tem, infelizmente. Gente, mas eu acredito que seja uma seda misturada com outro tecido, tá? É um tecido muito gostoso, tá, gente? Assim, pelo toque, é que eu não sou nenhuma perita em tecido, né, gente? Longe disso. Mas, ela é muito semelhante com uma pecinha de seda que eu apresentei pra vocês há pouco tempo atrás, o tecido. Só que eu acredito que não é seda pura, tá? Eu acho que ela é, assim, misturada. Mas é um tecido muito bom, gente. Muito confortável. Ela tem um leve nível de transparência aí, tá? Um certo nível. O busto dela é 104, cintura é 100 e o comprimento 66. Acho que eu já tinha falado. Ela tá por R$18,00, tá num precinho bem legal. Tá com a estampa bem linda também, tá bom? Tá bem gracinha, gente. Essa aqui merece o seu joinha, hein? Tá bem lindona. Peça 7, gente. Tem cada peça aqui, gente, que vocês vão ficar de boca aberta. Tem umas peças muito lindas. E amanhã vocês não percam, tá, gente? Façam um esforcinho aí pra não perder, porque amanhã tem muita coisa legal também, tá? Tem coisa bacana amanhã. Peça 7 vai ser essa blusa lindona aqui, canelada. Olha que coisa mais linda essa aqui, gente. Ela tem a manga vazada aqui, tão vendo? Tem essa parte regatinha aqui e ela é vazadinha e tem a manga longa, tá? Tá lindona essa aqui, hein, gente? Caneladinha, ela é um tipo de malha também muito boa, tá? Ó, tá num vermelho bem lindo. Tá super conservada a cor, tá, gente? Ela vai vestir um M aí, tá? Busto 88 a 96. Cintura 70 a 80. E o comprimento 57. Essa tá por apenas R$16,00. Ó, tem um simbolozinho da marca dela aqui. Tá lindona, gente. Toma graça essa aqui, só R$16,00. A próxima é a peça 8. Gente, olha que linda essa aqui. Tá muito gracinha. Olha essa estampa que maravilhosa. Ela tá num tipo de voalzinho, tá? Ela tem um certo nível de transparência também, mas não muito, tá, gente? Por causa da estampa. Ela tem essa gola que eu achei muito legal, que é tipo orientalzinha também, ó. E tem um fechizinho aqui, tipo um botãozinho. A etiqueta em forma 1M, ela realmente veste. O busto é 94, o cintura 96 e o comprimento 58. Tá, pessoal? Essa aqui tá lindona, tá saindo por R$17,00. Mas, tá uma graça, gente. Muito linda essa aqui. A próxima é uma camisa também. Aquela outra ali, eu acho que eu falei que é camisa, mas é blusa, né? Ela não tem botão. Peça 9, gente. Vai ser essa camisa lindona aqui, xadrez, de viscose, gente. Olha que coisa mais linda essa camisa. Essa aqui é um tamanho plus, tá? Deixa eu só achar aqui onde que eu coloquei. O busto dela é 118, gente. Cintura 120 e o comprimento 60. Já é um tamanhozinho plus aí. E tá linda. Tá semi nova essa aqui também, ó. A cor dela tá muito viva, tá? Tá muito gracinha mesmo essa aqui, hein? Essa não dá pra perder, meninas. É um... Se vocês ficarem em dúvida quanto a cor, ela é um azul escuro, tá? É um azul bem escuro aí, a parte do xadrez, tá bom? Eu vi apenas, acho que, um fiozinho puxado aqui, ó. Mas é quase imperceptível, tá? Tá bem fraquinho mesmo. Mas tá... No restante, ela tá linda, gente. Tá maravilhosa. Ela é muito simples de passar, tá? Caso vocês... É que a gente... A gente sabe, né? Que a viscose é um tecido muito confortável, muito lindo. É... Mas a gente fica meio assim na hora de passar. Mas esse aqui, eu achei uma maravilha na hora de passar, tá, gente? Tecido bem simplesão de passar. É... E ela tá saindo por vinte reais, tá? Tá bem gracinha mesmo essa aqui. Linda. Peça dez vai ser essa blusinha de onça aqui. Olha que gracinha, de malha, tá? Uma malha super legal aí também. Tá bem gracinha essa aqui, gente. Veste um M. O busto dela é... Oitenta e oito a noventa e seis. Cintura oitenta e quatro a noventa e quatro. E o comprimento sessenta, tá? Tá lindinha essa aqui. Tá por quinze reais. E tá maravilhosa, gente. Peça dez, né? Ela tem essa parte mais compridinha atrás. Como se fosse uma cauda, tá? Ó. Tá lindinha. A próxima, gente, é da moça de pano. A peça onze. Eu achei bem gracinha. Eu gosto dessas pecinhas que são mais simples e tem uns detalhinhos bacanas, ó. Essa aqui, gente, é de algodão e ela tem um pouco de elastano, tá? Ó. Tá lindona essa aqui, gente. Cinza combina com tudo, né? É... É uma cor bem neutra. Ela vai vestir um M. O busto dela vai de oitenta e oito a noventa e quatro. Cintura oitenta e o comprimento cinquenta e cinco, tá? Essa aqui tá por quinze reais e é da moça de pano. Olha que lindinha, gente. Eu achei uma graça. Essa aqui tá perfeita, meninas. A próxima vai ser a peça doze. Gente, essa aqui é muito chique. Vai ser essa blusinha aqui mais compridinha, ó. Olha que gracinha, gente. Ela vai vestir um M. Ela é da Amaro. O busto dela noventa e seis. Cintura noventa e seis. E o comprimento meia, sete. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso, esses detalhes. Eu achei muito gracinha essa aqui. Ela é um voalzinho, tá? Eu acredito que o nível de transparência dela é pouco por causa da cor. Tá? Ela tem um elastiquinho aqui, ó. Gente, essa aqui tá linda demais. Muito gracinha. Não dá pra perder essa. E ela tá saindo por apenas dezesseis reais, hein, meninas? Tá bem bacaninha esse preço. A próxima vai ser uma saia. É a peça treze. Vai ser essa saia preta lindona aqui, ó. Tem dois partidinhos aqui na frente. Gente, essa saia tá linda demais. Olha que gracinha. Ela tá toda na cor preta. E ela tem essa textura aqui, ó. Tá bem gracinha mesmo. Ela é da Deluxe SKS. SKS. Isso. Ela veste um 42, a cintura dela é 80, o quadril é 100 e o comprimento 51. Gente, essa aqui tá linda demais, essa saia. O comprimento dela tá bem legal, tá? Não é um comprimento que fica curto. Ela vai ficar no mínimo no joelho, tá? Eu tenho 1,75, ela ficou assim, um dedinho assim, acima do meu joelho, tá? Ela tem esse detalhinho aqui dourado, ó. Aqui atrás. Tá muito linda essa aqui, gente. E tá saindo por apenas... Só tô falando da peça aqui, não falo o preço, né, mulherada? 15 reais apenas, gente. Tá bem gracinha mesmo. A próxima vai ser a 14, esse coletinho jeans. Super despojado aqui. Olha que graça. Se de repente eu falar o busto aqui e for um pouquinho menor que o seu, você pode usar. Aberto também. Tem essa opção legal do colete, é isso, né? Gente, ele tá numa lavagem super top aí de jeans. Tá? Uma lavagem mais escura. Tem umas manchinhas mais claras aqui. Mas ele tá semi novo, hein, gente? Tá lindinho esse aqui. Veste um M e tal. Abotoado é 92 de busto. Mas de repente se você tem até uns 96 por aí, você pode usar ele aberto, né, tranquilamente. Você coloca uma blusinha de manga comprida ou de repente até uma camisetinha, fica legal também, tá, meninas? Lindinho. Busto 92, cintura 86 e o comprimento 47, tá? Esse aqui tá por 15 reais e tá lindão, gente, ó. Achei uma gracinha. Esse aqui, as meninas que gostam de colete vai gostar desse aqui. A próxima é a peça 15. É, vai ser essa blusinha lindinha aqui. Olha que gracinha, gente. Ela é toda trançada aqui nessa parte de trás. Essa é a parte da frente, ó. Ela é um tecidinho bem fresquinho, como vocês podem ver. E ele tem transparência, ó. Tá bem lindinho. Até pra fazer uma caminhada, essa aqui tá top, hein, gente? Pra sair ou pra fazer uma caminhada também. É, ela serve pras duas ocasiões. Deixa eu só tirar essas duas bolinhas aqui. É, ó, gente. O busto dela vai de 90 a 94. Ela vai vestir um M aí. Cintura 90 e o comprimento 65, tá? Vê se essa blusinha não dá pra você dar uma saída ou até dar uma caminhadinha, né, gente? Pelo tecido é muito confortável, né? Muito gostosinha essa aqui. Essa tá por 15 reais. Tá lindinha. A próxima vai ser a peça 16. Essa blusinha aqui lindinha, ó. Tá numa cor rosa mais forte aí. Mas não deixa de ser linda, gente. Olha, uma graça. Uma cor assim bem... É... Que preenche bem, né? Uma cor que dá um destaque aí pro seu look. Você pode usar com uma peça mais neutra. Ela dá um tchan aí. Dá aquela diferença, né? É... É a peça 16. Ela vai vestir um M. Deixa eu ver aqui. Busto 94, cintura 96 e o comprimento 58, tá? Tá 13 reais. Ela é tipo um poliésterzinho. Tá? Ela é um tecidinho fresquinho. Ó. Tá lindinha. Gente, tô fazendo por 13 essa aqui. Tá? Tá uma graça. A próxima vai ser a peça 17. Esse vestidão lindo aqui. Gente, eu achei esse vestido muito chique. Ele vai vestir aí um G pequeno. O busto dele é 94, mas cede até 104. Cintura 80 a 92. Quadril 104, mas cede até 110. E o comprimento é 89. Ele não é tão comprido, tá? Mas esse vestido, gente, tá muito show de bola. Olha, dá pra você ir numa festa tranquilamente com ele, tá? Ele tem esse tule preto aqui, ó. Isso aqui fica muito chique. Gente, eu vou mostrar a parte de trás pra vocês. Ó, a parte das costas aqui tem uma abertura. Ele é vazado, mas tem o tule por cima. Tá? Tá lindo, gente. Gente, e essa parte preta, que é toda preta, é um tipo de elanca. É uma elanca, tá? Tá lindo esse aqui, gente. Tá muito lindo. Dá pra você ir pra uma festa tranquilamente. O preço, ó, super acessível. Ele tá saindo por apenas 25 reais. E tá maravilhoso esse vestido, gente. Muito lindinho mesmo. Veste um G aí, tá? Tá bem gracinha. Quanto ao comprimento dele, pessoal, eu acho que ele vai ficar no joelho aí, mais ou menos, tá? Ó, pra mim ele ficaria no joelho. Tá bem certinho, eu tenho um em 75. De repente, se você for um pouquinho mais baixinho aí, ele fica num tamanho mais comprido. Peça 18, é uma das mais lindas que eu achei. Vai ser essa saia xadrez aqui. Olha que gracinha, gente. Pessoal, ela não chega a ser uma mini saia, tá? Mas ela não é uma saia que vai no joelho. Ela é uma saia que, ó, pra uma pessoa da minha altura, ela vai ficar uns dois ou três dedos acima do joelho, tá? Ela tá muito linda a cor dela. Ela vai vestir um 44. Tá, ela veste um 44 aí, tranquilamente. A cintura é 94, quadril 112 e o comprimento 44, tá? Ela é um comprimento, assim, de uma bermuda, tá? Não vai ser daquelas bermudas, aquelas que ficam abaixo do joelho, mas sim aquelas que ficam bem em cima, tá? Tipo, faltando uns dois dedos pra chegar no joelho mesmo. Não chega a ser uma mini saia, mas também não é uma saia com comprimento padrão, tá? Tá lindona, gente. Achei uma graça essa aqui. Ela tem esse negócio aqui que você pode ajustar a argolinha, se você quer mais justo ou não, ó. Ela é como se fosse uma parte que jogasse por cima, ó. Tá lindinha, gente. Super confortável, semi-nova, tá? Tá uma graça, 18 reais apenas. Pra você usar com uma camisete, né? Fica linda, gente. Com uma camisete branca aí, de repente. Com um coturninho, fica legal, hein? A próxima vai ser a peça 19. Essa camisa aqui, gente, é uma das peças coringa dessa noite. Olha que linda, gente. Ela tem essa parte aqui, ó. Esse detalhe aqui. Ela é... Esse detalhe, gente, ele é em lã, tá? É uma lã. E essa parte aqui é um poliéster, já é um tecido mais geladinho, tá? Ele é... Eu não sei se é setinho que o pessoal fala, mas ele lembra tipo um setinho. Ele é um tecido, assim, mais brilhoso, ó. E um tecido fresquinho, tá? Gente, tá linda demais essa aqui. Ela é da Smell, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. As peças da Smell também são show de bola. São muito lindas. Eu tô com esse negócio de show de bola hoje. Não sei por quê, gente. Nem vi jogo de bola, nem nada. Nem sei por que eu tô falando isso. É... Busto 96, cintura 100 e o comprimento 63, tá? Ela vai vestir um M aí. E tá muito linda, gente. Essa aqui tá demais. E ela tá saindo por 20 reais, tá bom? Ó, tem esse detalhe nas costas também, né? É... O que que eu ia falar pra vocês? Ela sai por 20 reais? Acho que eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci agora. É o... É a virada de ano, gente. Eu sempre coloco a desculpa em alguma coisa, né? Mas vocês sabem que eu sou meio doidinha. Ela tá 20 reais e a próxima vai ser a peça 20. Peça 20 vai ser essa outra camisa lindona aqui. Olha que linda, gente. Olha essa estampa aqui. Ela tá num voal, tá? Essa parte de cima aqui é uma renda. Tá muito gracinha essa aqui, gente. Muito linda mesmo. Ela vai vestir... Eu acho que eu lembrei que eu ia falar pra vocês. Ela vai vestir... É... Um M. A etiqueta tá marcando um M. O busto é 94, cintura 92 e o comprimento 64. Tá? Essa tá por 17 reais e tá muito linda, gente. Ela tem um... Ela tem a marca aqui também, ó. Ela soltou aqui de um lado, mas depois eu dou um pontinho aqui. É que ela deu uma soltadinha aqui. Mas depois eu só dou um ponto que ela fica certinha, tá? Essa é a marca dela. Tá muito gracinha. Só 17 reais e veste um M. Tá? Tá lindinho, gente. Essa aqui eu lembrei que eu ia falar pra vocês. Eu sempre falo pra vocês da medida. Sempre prestar atenção. Porque a etiqueta, às vezes, ela pode ser enganosa, gente. Porque a etiqueta dessa aqui informa um GG. Vocês pasmem, mas informa GG. E ela não veste GG, tá, gente? Porque, assim, eu visto um G ou até um GG, dependendo da peça. Porque as peças têm as formas diferentes, né? E essa aqui eu fiquei em dúvida. A hora que eu vi a etiqueta, eu falei, não, eu vou provar pra ver se realmente ela veste um G, né? Pelo menos. E eu tenho busto 100, redondo certinho. E ela ficou, tipo, aberta aqui, ó. Ela ficou, tipo, assim. Então, ela vai ter no máximo 96 de busto. Por isso que eu sempre falo pra vocês, prestem atenção na medida que vale a pena, tá, gente? Porque, de repente, se aí só pelo que a etiqueta tá informando, às vezes a gente acaba se enganando, né? Peça 21. Vai ser esse crop de coisa mais linda aqui da moça de pano também. Ele é um crepe, essa parte aqui. Tá? Então, ele não é uma peça quente. Ele tem esse detalhinho aqui na manga, tá? E aqui na gola. Tá linda essa cor. Ele é de amarrar, tá? Tá uma graça. A gente vai vestir um P aí. O busto dele, 88. Lembrando que esse tecido não estica. Cintura, 88. E o comprimento, 37. Tá? Esse aqui tá lindinho. Tá R$16,00. A cor tá muito linda também. Dá pra você usar com shortinho aí. Ou com uma calça cintura alta, né? Com um tênizinho fica legal, tá? Tem um outro vestido aqui que eu vou mostrar pra vocês. Que é um vestido bem moderninho. Que dá pra usar com um tênis também. Pra as meninas que gostam de usar com vestido, com tênis. Fica bem legal. Peça 22 vai ser essa blusinha aqui. Tem algumas pecinhas de inverno, né? Ó, gente. Essa sobrelegue aqui, ó. Tá uma graça. Ela é toda peludinha. Não sei se vocês sabem, mas tem aquelas blusinhas que é cheia de pelinho, gente. Essa aqui é uma variação delas também, ó. Só tem essa estampa legal aqui. É um monte de corosa, que me parece, ó. Tá lindinha, gente. Na cor preta. Ela vai vestir um M ou até um G pequeno. Eu provei essa aqui. Ficou legal, tá? Então, o busto dela vai de 90 até 100. Cintura 80 a 90. E o comprimento 65, tá? Você pode usar ela como uma sobrelegue, tá bom? Ela é um pouco mais comprida do que uma blusa normal. E essa aqui tá saindo por 20 reais apenas. Vale a pena, né, gente? Comprar sempre as pecinhas de frio. Porque uma que a gente já tá em janeiro, né? Claro que o inverno não vai ser amanhã. Mas sempre tem aquele diazinho de chuva. Aquele diazinho que é mais fresquinho, né? Que você precisa usar uma roupa mais quente, né? E de repente você olha pro seu guarda-roupa. Nossa, mas minhas roupas de inverno, né? Eu não vou colocar essa blusa enorme aqui. Então, é sempre bom comprar umas pecinhas que sejam meio termo. Porque apesar dessa aqui ser peludinha, ela não é aquela peça assim... Não é um casaco, né, gente? O casaco sempre esquenta mais, né? Esse tipo de peça aqui já é mais neutra, né? Já é mais uma meia estação. Tá bom? Tá lindona essa aqui, só 20 reais. Tá bem gracinha. Peça 23 é essa blusinha basiquinha pretinha aqui da Malve. Olha que lindinha, gente. Tem essa rendinha aqui. Ela é canelada. Ela é um algodão aí. Eu vi que apareceu um negócio aqui, mas eu acho que é a marca do grampo, tá, gente? Sempre tem aquelas pecinhas que fica a marca do grampo, né? Ó, tá lindinha. Ela é um algodão com elastano, tá? O busto dela vai de 84 a 94. Ela vai vestir um M aí ou até um G pequeno. Cintura 80 a 88 e o comprimento 57. Gente, a etiqueta dela marca um G, tá? Mas é aquela coisa que eu falei pra vocês. Se você veste um G como eu, você vai vestir isso aqui e vai dar certo. Só que ela vai ficar bem justa. Ela vai ficar bem certinha. Então, se você não gosta da roupa muito colada, né? Eu acredito que ela veste melhor um M, tá, gente? Tá bem gracinha, bem lindinha. E ela tá saindo por 13 reais apenas, tá? Sem contar que ela tem esse detalhinho legal aqui de renda. Só 13 reais. A próxima é a 24. Essa saia lindona aqui. Olha que graça, gente. Essa parte lateral aqui é um tipo de poliamida, tá? É aquele tecido que imita o couro. Porém, ele não é couro, não é corvinho, tá, gente? É uma poliamida. E aqui vai ser um poliéster. Essa parte estampada aqui tá bem lindinha. É uma saia mais comprida. Ela vai ficar abaixo do joelho um pouco, tá? Ela tem um partidinho aqui, ó. Pra dar liberdade de movimento, né? Tem um zíper. Ela vai vestir, gente, de um... Deixa eu só ver aqui. Onde que eu coloquei? Acho que tá dentro aqui. Ah, tá. Tá mais a parte de dentro. A cintura dela é um 72, tá? Quadril 88 e o comprimento 56. Ela é mais compridinha. Ela tá por 15 reais. E ela vai vestir aí, gente, um 38, tá? Eu acredito que um 38. Ou se você não tiver o quadril... Se você usar um 40 e não tiver o quadril tão largo. Porque assim, é só 88 de quadril. Se tiver mais, você já vai perder a sua liberdade, né? De movimento. Então, se você vestiu um 38 ou até um 40 com quadril menor, dá certo, tá, gente? 15 reais apenas essa aqui. Peça 25 é uma pecinha nova. É esse corsarinho lindinho aqui, ó. Tá bem gracinha, gente. Anos 2000, tá? Essa aqui é uma peça nova. Ela nunca foi usada. E ela tá num tamanho adolescente, tá, gente? Tá num tamanho 16. Pré-adolescente, né? Tamanho pré-adolescente. Tamanho 16, tá informando. A cintura, eu medi pra vocês. Vai dar 64. O quadril 82. E o comprimento 76, tá? Ó. É uma calça, assim. O design dela é mais anos 2000, tá, gente? Essa lavagem de jeans, assim, é mais difícil a gente ver hoje em dia. É mais pro pessoal que gosta aí das pecinhas dos anos 2000. Tem essas correntinhas aqui, ó. Tá bem lindinha, gente. Bem gracinha mesmo. E essa aqui eu tô fazendo bem bacana. Só 12 reais pra vocês. Tá bom? Só 12 reais. Tá lindinha. A próxima, gente. Eu fiquei encantada. Eu até provei mesmo pra ver, né? Essas peças mais compridas e quando tem... Quando estica. É mais difícil um pouco a gente ter uma noção. Então, normalmente eu provo as que eu vejo que vai dar certo. Que vai servir, né? É esse vestido. Olha que coisa mais linda. Eu vou até mostrar em câmera lenta aí pra vocês. Gente, olha que lindo esse vestido. Ele tá no tricô. Tá? Tá uma graça esse aqui, gente. Ele é todo no tricô e ele é uma lã acrílica. Tá? É aquela lã sintética. Ele é um vestido longo. Tá? Ele tem essa parte que cai por cima. E ele é... Ó. Ele é uma regatinha a manga dele. Tá? A manga é regata. E ele cai por cima aqui essa parte. Tá? Tá muito lindo esse aqui, gente. Ele veste um M até um G pequeno. Eu provei ele. E o busto dele vai ficar entre 94 e 100, tá? Mais do que 100 já vai tirar a sua liberdade de movimento. Porque eu achei que na parte do busto ficou bem certinho, tá, gente? Não chegou a ficar apertado. Mas se eu tivesse mais que isso, já ficaria incômodo. Então, o busto vai de 94 a 100. Cintura 80 até 90. Quadril 98 a 112. E o comprimento, pasmem, 1,69. Ele é muito comprido, gente. Até pra mim, que tem 1,75. Eu precisaria usar um saltinho, pelo menos. Nem que não fosse muito alto, mas eu precisaria usar um salto pra usar ele. Então, se de repente você for mais baixinha, dá pra fazer a barra ou simplesmente tacar um saltão aí, né, gente? Ó. Ele é muito lindo, gente. Sem contar que ele tem um forro por dentro. Eu acredito que não vai pinicar. Porque o forro, eu tava olhando, gente. Ele é um forro de malha fria. Tá? Então, o forrinho dele é bem bacana. Você não vai ficar tendo atrito com a parte da lã, tá? Então, é um vestido muito bacana, gente. De repente, você não usa agora no calor. Mas é uma peça, gente, que é de parar o trânsito. Eu achei muito chique esse vestido. Ele tá por apenas 30 reais, tá? Ele tá semi-novo, gente. Se for usado, foi muito pouco, tá? Então, é uma peça aí que vale a pena você ter no seu guarda-roupa aí. Tá lindão. Tá 30 reais apenas. Uma peça top aí. Peça 27 é o vestidinho que eu falei pra vocês. Que dá pra usar com tênis. Eu achei muito lindo esse vestido. Ele é caneladinho, de malha, ó. Ele tem esse detalhinho aqui. Ele é de alça. Ele veste um PM. O busto dele vai de 80 a 92. Cintura 70 a 80. Quadril 80 a 94. E o comprimento 83. Ele não é um vestido longo. Porém, ele tem um corte assimétrico aqui, tá? Ó. Pra vocês verem, ele é tipo tortinho a barra dele aqui na frente. E a parte de trás tem tipo uma cauda, tá? Aqui você pode amarrar mais apertado ou deixar mais soltinho. Tá? Gente, é perfeito pra usar com tênis esse vestido. Perfeito mesmo. Fica muito lindo. Tá? Muito gracinha mesmo, tá bom? Tá bem lindinho esse aqui, gente. E vamos para a última peça. Ah, perdão. Eu não falei o preço. Tá 25 esse aqui, tá, gente? 25 reais apenas. A última peça é a peça 28. Essa outra blusinha aqui que dá pra usar como coletinho também. Porém, é um jeans mais fininho, tá? Tá lindinho esse aqui também. Ele vai vestir um N. O busto dele é 92. Cintura 88 e o comprimento 50, tá? Tá muito gracinha esse aqui, gente. Muito lindinho mesmo. E ele tá saindo por, deixa eu ver aqui, 15 reais, tá? Somente 15 reais você pode estar adquirindo esse aqui. E é isso aí, meninas. Eu vou ficando por aqui, tá? Essa foi a última peça. Qualquer dúvida, se você quiser gostar de alguma peça, chama lá no zap, tá? E eu tô esperando vocês amanhã também, tá bom, gente? Eu peço que vocês compareçam aí pra dar uma, como se diz, uma moral aqui pra gente, tá? Assista o vídeo de amanhã que eu tenho certeza que vocês vão gostar das pecinhas também. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!